Quero aproveitar e mandar um forte abraço ao nosso parceiro Baby, é isso mesmo, Baby Designer. Um dos caras mais profissionais da área, um forte abraço pra você e toda moçada do Bar do Pod em Açailândia Maranhão. Sprinter Pancadão, agora é pra valer. Próximo dia. Próximo dia. Próximo dia. E não tem que fazer Vai, 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 vai A voz que conquistou o Brasil DJ Tuarte Inigualável Giro noventa e cinco ponto com ponto BR Now that I know what I'm without You can't just leave me I'm free to tell me And make me real Freak me Wake me up Wake me up inside Wake me up inside Call my name and save me from the dark Get my blood to run Before I come undone Save me from the nothing I've become Bring me to life There's nothing inside Bring me to life From all that inside Where all your thoughts Without your love Darling Only you are the light I'm not your dad All this time I can't believe I couldn't see Get through the dark but you were there in front of me I've been saving your thoughts and yes it seems Come to open my eyes to everything Bring me to life Bring me to life Wake me up inside Wake me up inside Wake me up inside IAN Save me from the dark GET MY BLOCK TO RASH WAKE UP Before I come undone Save me from the nothing I've become Bring me to life Bring me to life Bring me to life A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL